Eu disse o Senhor que nos mostra com certeza Agora nós vamos fazer o sorteio do brinde dos dizimistas Lembrando que aqueles que forem sorteados, pois nós iremos deixar o brinde lá na sua casa Então aguarde na sua casa, se você for sorteado, para receber o seu brinde Comunidade São Pedro, foi a Marinalva Brito Reis Na comunidade Santa Rita Ana Cristina Padilha de Matos Comunidade Santa Rita Comunidade Santa Teresinha Inês do Livramento Santiago Oliveira É o Inês do Livramento na Comunidade Santa Teresinha Comunidade Nossa Senhora da Glória Antônia de Assunção de Aquino Comunidade Nossa Senhora da Glória Comunidade São Benedito Maria Elza Souza da Silva Está na Comunidade São Benedito O Senhor abençoa quem aprendeu Comunidade São José Mirlem Cristina Silva Comunidade Santo Antônio Maria de Nazaré Alexandre Maria de Nazaré Alexandre Comunidade São Geraldo Magela Comunidade São Geraldo Magela Eu acho que é Alexandre Teixeira Lopes Mas depois a gente olha aqui o envelope Há o número da casa e vai lá no nome do Felizado Felizado Mas acho que é Alexandre O Senhor abençoa quem aprendeu Comunidade Santo Alexandre Iracema Ferreira Tuma Comunidade Nossa Senhora do Rosário José Maria Quadros Então José Maria Quadros Já encerrou? Já? Então muito bem Esses foram os sorteados Do brinde do dizimista Então que como já mencionei Nós iremos levar o brinde lá na casa Dos que foram sorteados O Senhor abençoa quem aprendeu A partida A partida A partida O Senhor abençoa quem aprendeu